Por favor, secretário, a resposta. Primeiro, o que foi esse mutirão? Nós pegamos toda a demanda que nós tínhamos no 156, destinamos todo o nosso esforço para tapar os buracos que estavam parados no 156. Nós fazemos as vistorias nas áreas, tanto que quando a gente foi tapar os buracos no 156, por isso que nós tapamos mais do que estavam nas solicitações. Quem chegava na rua tinha mais buracos, nós fazíamos os buracos também da rua. Nós não íamos fazer simplesmente o buraco do 156 e não fazer os outros. Então isso é feito, as vistorias são feitas, mas é importantíssimo. A cidade tem 17 mil quilômetros de ruas. É muito importante para a gente o trabalho que vocês fazem e a elaboração do telespectador e do nosso munícipe. Ela pode fazer isso através do aplicativo. O que acontece em um caso como esse que o Globocop mostrou? Da rua até o buraco? É, mas primeiro que a rua está bem distante da outra, tem 4, 5 quarteirões de distância. A equipe vai, quem faz a vistoria não é a equipe que faz o tapa-buraco. A equipe de tapa-buraco é muito cara para fazer vistoria de rua. Nós temos outra equipe que faz, estamos implantando agora um serviço de motoboy, com o aplicativo que ele vai rodar e vai identificar essas demandas, que faz parte das melhoras que nós estamos fazendo no sistema de tapa-buraco da cidade, que lá não para. Na cidade como São Paulo, você não pode parar, ela é grande, então nós temos que sempre inovar. E isso é exatamente para minimizar um problema como esse. Agora, o que não pode, que é diferente da gente não estar fazendo. Esse buraco, se o munícipe nos informa, nos ajuda. O aplicativo do 156 tem uma vantagem sobre o telefone, que é qual? Quando o munícipe tira a foto, ela vem com a localização do buraco. Entendi. Então, isso para nós, porque quando faz a reclamação, facilita muito, porque já vai para o sistema. Deixa eu interromper o senhor, então, porque a gente tem uma reportagem da Mariana Aldano, porque apesar da prefeitura dizer que tapou até mais buracos do que o esperado, os moradores que fizeram reclamações têm protocolos antes de 8 de abril, dia que começou o mutirão, ainda convivem com vozes buracadas. Vamos dar uma olhadinha no que a Mariana contou. Dessa vez, a Daniela achou que o buraco da Rua Rio do Oeste sairia do caminho dela. Foi em fevereiro que ela abriu um protocolo na operação Tapa Buracos da Prefeitura. Mas até agora, nada. De 25 de fevereiro para cá, achei que o meu entrasse nessa conta aí, que já tem um tempinho, né? Mas não entrou. Continua aqui. Ele está com terra, né? Mas não tapado o serviço bem feito, não está feito, não. E não é só esse? Não, tem vários aqui na região, vários problemas. Em uma rede social, encontramos denúncias de buracos que a prefeitura protocolou como o serviço finalizado. Mas fotos tiradas depois do parecer oficial, mostravam que os buracos continuavam do mesmo jeito. Na Rua São Teodoro, um buraco atrapalha o trânsito no vai e vende carros, motos e ônibus. E já faz tempo. Pela minhas contas, tem quase um ano, quase um ano. E está complicado esse buraco. Esses dias quase teve um acidente aqui, que o carro saiu e quase pegou no poste aqui. Com a buraqueira do bairro, o pneu do carro da Daniela já estourou. Eu moro aqui na Zona Leste há muito tempo. As ruas estão terríveis. De manhã eu levo a minha filha para o colégio, que é quem está querendo na pista do rio. Eu passo por muitos buracos, eu furei o pneu e eu fiquei sem o step. Eu estou sem o step por conta disso. Eu estou a ponto de tomar uma multa na rua por andar sem o step. Porque eu não tenho como hoje comprar um outro pneu e eu vou precisar. E eu estou sempre, se você conseguir ver atrás de vocês, tem um buraco. Está há meses aqui, meses. E calma que tem mais. A rua Pindaipau tem três buracos. Eles ficam, ó, a gente tem que tomar cuidado para atravessar. Eles ficam todos muito próximos e atrapalham o trânsito dos veículos, das ambulâncias. Porque aqui do lado tem um hospital e também a passagem de pedestres. Porque, ó, um deles fica bem em cima da faixa. Há mais de um ano, moradores e comerciantes cobram soluções da prefeitura, que há tempos também não passa por aqui. Você viu algum acidente aqui? Já há vários. Carros transitando, caindo no buraco, ficando sem o para-shop da frente. Pessoas vai frear em cima e pega, atrapalha os pedestres estrabeçando, que é desviado o buraco. E é por causa disso que é perigoso, né? Então, secretário, primeira pergunta e assim, é que todo mundo quer saber. A gente viu ali, pessoal com protocolo, mais de um protocolo aberto. Está lá, finalizada a reclamação. Só que o buraco continua. Esse é um problema que nós detectamos. Quando os buracos são das concessionárias, nós encaminhamos essa reclamação para a concessionária, para que ela faça esse reparo. No sistema nosso está indo essa informação, que foi finalizado, que, na verdade, é para que a gente gere a cobrança em cima da concessionária que fez aquele buraco. Vamos alterar, não é para encaminhar. A população tem toda a razão. Ela não pode receber esse protocolo de finalizado quando o buraco da concessionária não foi fechado. Por que? A prefeitura não cobra a concessionária, então? Cobra. Nós temos multado as concessionárias, só que até ontem, e até que a gente consiga trazer os buracos e as informações das concessionárias para o sistema, nós não sabemos onde a concessionária faz. E esse é um problema que a população está vivendo na rua e que nós estamos enfrentando. Então, aquelas 48 mil solicitações atendidas pela prefeitura foram atendidas... Não, 38 mil foram mais ou menos, porque não foram exatamente atendidas. Aqui nós temos todos os buracos, nós atendemos 45 mil já, mais dois dias que a gente fez. Hoje a gente já deve chegar com a madrugada, mais de 46 mil solicitações atendidas. Então, atendidas, mas atendidas mais ou menos. A lista está aqui. Aqui tem endereço por endereço, local por local, que a gente tapou. A gente identificou esse tipo de... Vocês taparam 28 mil buracos. Aqui tem 31 mil. Tapados? Tapados, aqui. 31 mil buracos tapados. 31 mil buracos tapados. Tá. E esses que foram finalizados, mas não foram tapados? Como é que fica? Como é que entram nessa conta? Esse nós estamos fazendo, puxando essa lista, foram encaminhados as concessionárias. Eles são a minoria dessa... Qual é o número? O senhor tem esse número? 4%. 4% de quanto? Dos 38 mil solicitações. 4% das 38 mil solicitações. São buracos de concessionárias. A gente identificou esse problema. Mas as concessionárias não são 96% dos problemas? Não. São 96% das reclamações de buraco mal feito. Do tapa buraco mal feito. Elas representam 96% dos buracos mal feitos, como mostrou aqui. O que é importante, Glória, assim, a cidade nunca vai parar de ter buraco. Isso constantemente vai ter. Nós temos hoje uma capacidade e uma condição de fazer a gestão do tapa buraco muito melhor do que a gente tinha. O prefeito Bruno Covas permitiu um investimento grande. Esse sistema custou já mais de 4 milhões de reais, desenvolvido pela Prodan. É um smart city que a cidade de São Paulo tem hoje, com todos os sistemas de zeladoria. É o maior sistema de gestão de zeladoria do mundo. Ótimo. Isso fez um avanço. Tá bom? Lógico que não tá bom. Não. A população tá certa de reclamar? Tá correta. É. Ela tem que reclamar. E onde nós temos hoje um problema e por isso o decreto de ontem. Quantos buracos nós temos hoje? Hoje nós temos 19 mil solicitações. 19 mil solicitações. A gente finalizou o dia de ontem. Quando nós vamos zerar? Em próximos 15 dias isso tá zerado. Tá zerado, mas aí não funcionou. Ao final desse... E vai sempre entrar. Entram 500 solicitações por dia. O que nós temos que ter? Até o final desse semestre, nós temos que atender a população em 10 dias. Isso faz com que a gente faça uma evolução. Tem que lembrar, nós começamos com mais de 90 dias. Caímos pra 45, que foi feito no plano de metas do então prefeito João Dória. E agora nós estamos levando pra 10 dias de atendimento. Agora, a cidade vai ter buracos. Nós nunca falamos que não vai ter. Onde tem hoje um problema sério que foi detectado? Foi detectado por quê? Porque nós investimos, tivemos tecnologia, começamos a fazer gestão. Conseguimos enxergar a população e o trabalho que vocês fazem de demonstrar isso. Enquanto isso, secretário, nós vimos ali a moça falando, já tô sem estepe, posso levar multa. Quem paga o prejuízo da população? A moça que tá sem estepe, o outro que quebrou o amortecedor, quem paga esse prejuízo? A pessoa tem que entrar solicitando isso ou a prefeitura ou as concessionárias. Entra com? Na praça de atendimento pode ser feita essa reclamação. Ou nas concessionárias, na central de atendimento das concessionárias. Agora, o importante que eu acho que a cidade tá investindo, ela tá fazendo, nós modernizamos o sistema, estamos com uma massa de qualidade e vamos passar a cobrar isso para as concessionárias. A população, ela tá correta de reclamar. Tá corretíssima, porque ela tá pagando várias vezes pelo mesmo presidente. E nós temos que corrigir. Agora, esse problema não é um problema de agora, é um problema de anos e nós estamos dando a nossa contribuição. E já estão aí há dois anos. Sim, mas estamos dando a contribuição. Nós temos um sistema de smart city, aumentamos o investimento prefeito, pelo qual nós deu muito mais recurso para a zeladoria. Há muitos anos a zeladoria não tinha o que nós temos. Saímos de 120 milhões para 144 milhões. É um investimento grande para melhorar o serviço de atendimento à cidade. Temos dois anos pela frente e esperamos que nesses dois anos a gente melhore demais a qualidade do asfalto dessa cidade, porque realmente as pessoas continuam tendo muitos prejuízos por causa dos buracos. E a gente espera que, se não resolver o problema, haja pelo menos um caminho na prefeitura para que as pessoas consigam recorrer de forma rápida para que a prefeitura pague o prejuízo dos carros, dos amortecedores, dos pneus, os prejuízos que as pessoas têm, para elas não pagarem tripulamente pelo problema que elas estão tendo. A cidade está tentando fazer o melhor. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o bom trabalho que vocês fazem. E por mais, embora crítico, nos ajudem a corrigir o dia a dia. Muito obrigado. Mas nós vamos continuar cobrados. Bom, bom. E faz bem. Faz bem para a gente, faz bem para a cidade. Todos nós moramos aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.